Estamos de volta, gente, olha só, vem aqui agora que eu quero dar uma dica pra você. Sabe aquele dia que seu filho te pede pra preparar alguma coisa gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem pra fazer, na arrumação da casa, no jantar, aquele problema que tá esquentando a tua cabeça lá do trabalho, e fica se perguntando, como é que eu vou fazer pra ter tempo de fazer tudo indo, tudo isso, e ainda passar aquele tempinho com os meus filhos, com as crianças? Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento com o seu filho? Com refresco midi, além dos refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão com apenas 3 ingredientes. Olha só os refrescos midis aqui, de todos os sabores. Além do de limão, você também tem o de tangerina e tudo isso. Hum, chega só daquele cheirinho gostoso. E com a mousse de limão, seu filho vai adorar, porque é tão fácil que todo mundo vai gostar em casa, viu? É um sucesso. Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o midi, o bom é dividir cada momento. 12 horas e 12 minutinhos. Vamos lá, minha gente, porque na noite dessa terça-feira, Uma granada foi encontrada por crianças e teve que ser destruída pelo grupamento Marte. O caso foi lá em Educando, zona sul da capital. Coloca na tela pra mim. A granada de mão foi encontrada por duas crianças quando brincavam próximas do Igarapé do Educandos, na rua Manuel Urbano. Por volta das 7 horas da noite, a polícia foi acionada por um morador. Foi quando a gente descobriu que se tratava de uma dinamite, dinamite não, um artefato, uma bomba. E chamaram o antibomba e está tudo isolado na nossa casa lá. O local foi isolado e o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar esteve no local. A granada foi colocada em um local de areia e um robô foi utilizado para ajudar na explosão da granada. O nosso procedimento, nesse caso, é desmantelar o artefato explosivo, certo? A gente faz isso por meio de um canhão especial que a gente utiliza para fazer ali a fragmentação do material. Ambulâncias do SAMU deram apoio na ação, que durou uma hora e meia. Ainda de acordo com a polícia, a origem da granada só vai ser descoberta depois de uma análise do material em procedimento pós-explosão. Que coisa, né? Que livramento esses meninos tiveram. Essa que é a realidade, foi o livramento. Porque eles podiam ter perdido a mão, podiam ter perdido o braço. Uma explosão dessa numa criança aí deixa a criança mutilada. Olha só que perigo. A polícia vai tentar identificar aí a origem dessa bomba para poder saber quem é o responsável por ter deixado com que esse artefato explosivo tenha sido colocado ali no educandos. Vai tentar identificar, chegar no autor desse, na propriedade desse artefato. Porque podia ter acontecido pior. Ainda bem que nada aconteceu e foi resolvido isso, né? Essa é a pergunta, né? O que foi que é o... De onde que saiu essa granada? De onde que pertencia? Se era de alguma força policial? Se era do exército? Sei lá do quê? Alguém vai ter que responder isso. Porque isso aí não é fácil de se encontrar. Vai ter que se chegar aí à propriedade desse artefato explosivo, dessa granada. 12 horas e 14 minutos. Vamos mudar de assunto? Falando de polícia, ontem uma loteria que fica dentro de um supermercado na Ponta Negra foi assaltada. Os bandidos levaram mais de 100 mil reais. Olha só quanto dinheiro, minha gente. É uma pena, né? Foi roubado. Mas a polícia vai pegar. Coloca na tela pra mim. Segundo a polícia, um dos suspeitos se passou por cliente e esperava na fila para ser atendido. Ele aproveitou para entrar na loteria quando dois funcionários voltavam do banheiro. Segundo a polícia, quatro homens em duas motos entraram aqui pelo estacionamento do supermercado. Armados, eles levaram 130 mil reais da loteria. Até então, a gente estava fazendo um trash busque já com as outras viaturas, estacionando também as outras unidades para ver se localizam os suspeitos. Câmeras de segurança da loteria irão ajudar nas investigações da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Funcionários da loteria e do supermercado não quiseram falar sobre o ocorrido. Agora está cheio de câmera ali. Segura essa imagem. Volta lá essa imagem, por favor, Cris. Volta a imagem de Cristiano Loureiro. Olha lá. Cheio de câmera ali, ó. Monitoramento ali o tempo todo, ali nessa fachada aqui. Vai se chegar. Eu tenho certeza absoluta que vai se chegar a autoria desse roubo. Agora, mais uma vez, a gente reacende aquela discussão e aquela ideia do secretário de segurança pública de integrar todas essas áreas públicas e essa frente da loteria aí. É uma área aí de livre acesso, de acesso ao público. E aí isso aí é importante. Porque aí se o CIOPES tivesse tido acesso aí na hora em que estava acontecendo, ligava, mandava logo um rádio para a viatura das proximidades, chegava e interceptava o grupo criminoso. Mas não teve. Então, é importante que o empresário, né, que aquela pessoa que tem acesso, que tem esse sistema de monitoramento, se disponha também a colaborar com a segurança da sua própria empresa, do seu próprio negócio. E, principalmente, trazer segurança para os seus clientes. Porque nada mais é do que isso que a Secretaria de Segurança Pública deseja com essa ideia de integrar aí todos esses sistemas de monitoramento de empresas, principalmente. Então, é extremamente importante que isso seja providenciado o mais rápido possível para aqueles que têm essa disposição de trazer, sim, mais segurança para os clientes. Isso é exemplo de outros casos que a gente já trouxe aqui no programa da comunidade, principalmente assaltos que acabou com tiro, tiroteio, dentro também, em casas lotéricas, também dentro de supermercados e que acabou aí em tragédias. Então, isso precisa ser evitado. E a providência é do empresário, é do dono do negócio, né? Poucos casos terminam em piada. Poucos casos. Como a gente trouxe aqui já também o caso do Thor, né? Que o caboclo tentou roubar lá a casa lotérica e acabou marretando lá o vidro. O vidro era blindado, não conseguiu quebrar. O outro deu um tiro, a bala ricocheteou, acertou o cupicha dele lá e acabou presos. Eles foram presos? Me diz aí se eles foram presos, diretor. Não me lembro agora se eles foram presos, mas fugiram e tinha a imagem do rosto deles. Foram presos? Ah, sim, que eu me lembro que eles entraram com a marreta ali e a polícia fez eles entrar. Foram presos, com certeza absoluta. E aí a gente traz aí, mais uma vez, foram identificados, por quê? Pelo sistema de monitoramento, sistema de vigilância, sistema de câmeras. Então, é muito importante, sim, é importante que as empresas, quem tem negócio, quem tem seu sistema de monitoramento, seu sistema de vigilância, integra esse sistema com a Secretaria de Segurança Pública, que é um projeto do CIOPES. É preciso, porque lá vai ter vigilância constante, principalmente acesso direto com a polícia, acesso direto com quem está fazendo a ronda, com a viatura que está nas redondezas, para pegar o cabra e interceptar o grupo criminoso na saída logo. Não deixa nem tomar muita distância, não. Pega logo na saída, pega logo ali na porta. Que aí, aí sim, é que é boa notícia para a gente dar. 12 horas e 18 minutos, vamos embora voltar para a comunidade zumbi? Vamos voltar com o Fred Rocha, que vai trazer mais informações sobre a denúncia da comunidade, que hoje está lá na Zona Leste. Uma ponte que está fazendo aniversário. É uma situação de 20 anos. Fred Rocha, é com você. Pois é, Márcia, olha só, agora nós estamos em outro trecho aqui do Igarapé, onde, segundo a Seminf, ela já chegou aqui há cerca de duas semanas, fez o trabalho, entrou com a máquina aqui e, como foi bem dito na nota, as máquinas que entraram aqui tiveram dificuldades, porque aqui existem casas de um lado e de outro. E aí acaba dificultando, porque com a máquina vai passando, as casas vão cedendo. A gente observa que algumas casas já estão bem na beira do Igarapé, já estão aí com risco iminente de, a qualquer hora, numa chuva mais forte, ou se esta parte desta terra deslizar, pode ceder e prejudicar ainda mais os moradores. Só que as pessoas que já moram há 20 anos aqui, querem logo uma saída para este problema, e a gente chama atenção para a questão do perigo, que a gente sempre fala das crianças, porque são as pessoas que ficam mais vulneráveis à situação. Olha só, a gente vai fazer um teste aqui, vamos colocar essa vara na parte do Igarapé, só para a gente ter a dimensão da profundidade. Olha só onde veio a marca. E agora, olha só, vamos aqui medir o tamanho da criança, para você perceber que é possível que uma criança morra afogada aqui. Olha só o perigo que é isso aqui. E vale ressaltar que já, crianças já caíram aqui dentro. Não é isso, Roger? Já caiu. Já houve esse acidente, né? Inclusive a criança era maior ou pouca coisa, mas se fosse uma criança menor que não saia nadar, outros menores que existem aqui na Redondeza, nós já estávamos mais de 20 anos aqui, nós estamos querendo providenciar o mais rápido possível esse Igarapé rápido. Entendeu? Porque muitas caras aqui estão caindo, como vocês estão vendo, olha aqui, olha lá na frente. E criança aqui, já queira, olha a ponte que nós temos. Eles sumiram daqui. Pegaram o material, sumiu dali também. Hoje eles vieram para se adivinharam que vocês vieram. Entendeu? Então hoje estão adivinhando que vocês vieram, então estão ali trabalhando, mas disseram que não vão passar para cá. A pouco estampo nós fomos lá. A Semif disse que começou o trabalho pela rua São João, na verdade, e a partir de lá vai voltar novamente para cá. Só que o que os moradores indicam e o que eles querem é pressa, porque, como já foi bem dito, ressaltado, são 20 anos. E eu chamo a atenção mais uma vez, Márcia, para o odor que é este local. É muito complicado ficar aqui. E é o seguinte, olha só, mais crianças ali, a gente observa ali o pessoal colocando ali a madeira na água, o perigo que é, a sujeira que é, doenças, porque as pessoas ficam aqui também vulneráveis a tudo quanto é tipo de doença. Você já deve perceber, as imagens já mostram, que não tem qualquer tipo de saneamento básico. Então, a fossa, tudo que vem do banheiro, vem para cá. Não tem um outro lugar que vá. 20 anos vivendo nessa situação, um odor muito forte, como eu disse, é muito complicado viver nesta situação. A reivindicação da comunidade, mais uma vez, veio da Zona Leste, que, junto com a Zona Norte, é uma das zonas que mais reivindicam no programa agora. E nós sempre estamos aqui, Márcia Lasmar, e você que acompanha o programa agora, mostrando a dificuldade da população, sempre tentando, claro, uma resposta das autoridades, mas que, uma resposta mais efetiva, né, que realmente mude a vida dessas pessoas, porque é muito complicado a situação que elas estão vivendo há 20 anos. Olha só a quantidade de sujeira que a gente observa, a lama que tem aqui nesse garapé. Você observa aí nas imagens do repórter cinematográfico Sidumi Matos, como é complicada a situação. E só quem está aqui para realmente sentir e ver a situação. Então, só mais um alerta às autoridades, que já foi bendito pela CENIF, iniciou as obras por aqui, mas é preciso que termine. É preciso que se dê uma resposta mais concreta para a população, porque não dá para viver mais 20 anos, será que será preciso mais 20 anos para que a situação aqui do Beco Canavial, no Zumbi 1, entre o Zumbi 1 e 2, na verdade, a situação aqui, né, entre o Zumbi 1 e o Zumbi 2. Será que vai ser preciso mais 20 anos? A Rosa também tem uma filha e mora aqui na beira e também quase caiu uma vez, ou caiu? Foi quase caindo uma vez, porque se não fosse eu segurar ele tinha caído, porque cada vez vai mais cedendo essa terra. Ele fica cedendo, cedendo e acaba quando vem a chuva levar toda a minha casa, porque eu vou esperar até a casa do vizinho também. Vai cair, está quase caindo a casa do vizinho ali, porque está quebrando tudo dele. Essa foi a reivindicação da Rosa, que mora aqui também há muito tempo, há 20 anos nesta área, e que quer também uma melhoria para este local, né? E a gente sempre espera que as autoridades deem as respostas que essas pessoas necessitam e querem, e que o mais rápido possível possa encontrar uma solução para este local, que é muito tempo, né, Márcia? Passar 20 anos nesta situação realmente é algo desanimador, mas essas pessoas aqui não desanimam, não. Estão reivindicando e tentando de uma forma pacífica com que as autoridades resolvam a situação. Eu volto com você ao estúdio. Hoje a denúncia, como eu disse, veio mais uma vez da Zona Leste, aqui da capital. Márcia Lasmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Olha só, gente, e não vem ninguém me dizer que eles já estão acostumados com isso, porque ninguém se acostuma com essa vida. Pode-se aceitar, porque não tem uma outra alternativa. Pode-se conformar, porque não se tem uma outra alternativa. Mas ninguém se acostuma com isso. Teve uma hora ali que eu pensei que fosse sair um monstro ali de dentro daquela água. O negócio começou a brotar, a sair, se dormir, estava mostrando ali a imagem da sujeira querendo brotar ali do fundo desse garapé, que eu não chamo nem de garapé, desse esgoto a céu aberto. E aí a gente está vendo aí uma situação precária. O que é que precisa acontecer para tirar essas famílias aí? O que é que precisa acontecer? Precisa morrer alguém? Precisa cair uma criança aí? Doença? Gente, o que é isso? A gente não pode viver e aceitar uma coisa dessa. A gente precisa entender, ver uma situação como essa, exigir providência do serviço público. Porque interessa a mim. É como a gente sempre disse, se a minha cidade, se a cidade onde eu moro, se a cidade onde eu vivo, a cidade onde eu ganho meu pão, é uma cidade organizada, uma cidade com infraestrutura, uma cidade com saneamento básico, vai me dar orgulho. Agora, infelizmente, a gente acha, eu vejo isso aí, eu tenho vergonha. Porque olha só o que essas pessoas estão passando, olha o que essas famílias estão vivendo. Isso não é dignidade. E não vem me dizer que as famílias estão acostumadas com isso, que elas não se acostumam. Ninguém se acostuma com essa sujeira, ninguém se acostuma com essa podridão, ninguém se acostuma com essa falta de dignidade. A gente vê aí um monte de princípios e direitos constitucionais sendo infringidos. Não dá mais para esperar. Não dá mais para deixar essas pessoas ficarem aí. Enquanto... Aí o Eduardo Asfora está dizendo aqui no meu ouvido, imagina só quando chove. Eu fico imaginando quando chove lá em casa, na casa do Dudu, na casa de todo mundo que está aqui, a gente... Poxa, ainda bem que choveu. Né? Eles aqui, eles aqui estão passando uma agonia. Quando chovem, quando chove, eles rezam para acabar logo. Rezam para a casa ficar no lugar. Rezam para que o local onde eles moram fique em pé. É assim que funciona. Quando chove aí na comunidade zumbi, eles rezam para passar logo a chuva. Eduardo está me dando uma informação agora? Agora, a prefeitura manteve contato aqui com a produção e disse que vai arrumar essa ponte. Já é um problema menos. Pelo menos isso. É o mínimo que a gente pede que arrumem a ponte. O próximo passo é tirar essas famílias daí. Porque não dá mais para essas pessoas ficarem nesse local desumano. Essa é a palavra. Isso é uma desumanidade. Não dá mais para ficar desse jeito. Olha só a informação que eu estou recebendo agora. O diretor está me passando aqui dizendo que o serviço de drenagem, que a produção está me passando agora, que o serviço de drenagem está prejudicado por causa das casas. Tirem as casas. Tirem as pessoas. Coloquem as pessoas para morar num local digno. Arrumem esse local. O Prozamin, o programa ambiental, o programa de sociabilização ambiental, não respondeu. A gente vai esperar que responda. Talvez não tenha dado tempo aí. A assessoria não conseguiu responder de imediato. Está pesquisando aí para saber os motivos. Que essas pessoas ainda estejam aí. Por que essas pessoas ainda estão aí. A gente vai esperar amanhã uma resposta. Mas pelo menos a prefeitura já traz para a gente aqui uma solução dizendo que vai fazer a ponte. Agora a gente espera que essas pessoas sejam retiradas daí. Não dá para morar aí. Não dá. E é com essas imagens para trazer reflexão para quem está em casa que a gente vai para um intervalo e já já a gente está de volta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto